1, 2, 3, vai Escuta aí galera do copo que eu vou falar Aqui é equipe zorra que veio pra agitar Agitar galera, sacode a multidão Eu sou da equipe zorra, sou zorra de coração Vocês que estão cansados? Não senhor, aqui não tem cansaço e tem pouca enrolação Somos equipe zorra, vamos ser o campeão Alô, das equipes eu não quero me gabar Mas quando a gente chega faz de cana balançar Força, poder e determinação Aqui é a zorra melhor da região Quando a terra tremer, pode o mundo acabar Mas entendo uma coisa, nós viemos pra ganhar Se não puder ganhar, mas eu estou aqui E tentar uma coisa, o importante é competir E é isso, obrigado, esse foi o nosso coral, né, como foi pedido